Salve, salve parceiro pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim aqui pra tentar ganhar uma skinzinha bem top no CSGO.net E vocês vão ver ela agora comigo Já faz um tempo que eu tô querendo ganhar uma Karambit Gamadopter pra tentar ganhar ela Face 2 Então é hoje, hoje a gente vai tentar pegar ela, ela tá custando 800 dólares e eu acho que hoje vai dar bom, se Deus quiser Se você quiser entrar aqui no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda E utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus do seu depósito Além disso, você usando o cupom SAULO no CSGO.net, você participa de sorteios mensais E o sorteio mensal do mês de setembro são de 10 skins no valor de 7 mil reais São 5 facas Casey Harned e 5 AKs 47 Casey Harned Totalizando 10 vencedores nesse sorteio Pra você participar, é só usar o cupom SAULO no CSGO.net E mandar a print da confirmação do depósito no formulário que tá aí na descrição Lembrando também que quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar Vamos lá rapaziada, vamos tentar começar aqui de uma maneira tranquila Falenzão, 5 vezes, padrão, já abri Olha só, o cara acabou de ganhar uma navaja na caixa ESL Pro League, velho Top demais, vou tirar aqui o fone Esqueci de tirar o fone hoje pra começar a gravar Muita gente vai falar aí Pô SAULO, primeira vez que você começa o vídeo com o fone, verdade Eu nunca começo o vídeo com o fone, mas dessa vez eu comecei Mano, cabelo aqui ó Tá God? Não tá God Não tá God não Que cabelo né, que cabelo SAULO Vamos abrir mais uma do Code aqui ó, como quem não quer nada Maravilha, maravilha Galera, agora a gente tem 1.200 dólares O que eu vou fazer com esses 1.200 dólares? Eu vou abrir 4 caixas de faca De uma vez E depois a gente tenta os aprimoramentos Pra ver se a carambitiga uma Doppler vem Só lembrando novamente, sempre que for depositar, deposita usando o cupom SAULO Opa, veio uma M9 Brightwater Ok, a M9 foi a única que foi boa na verdade E essa M9 aí eu tô querendo também pra combinar com a minha luvinha que eu tenho Vamos lá, 11% na primeira tentativa Eu vou tentar de qualquer forma, velho De primeira Chama, chama, já era Profitamos, já vou pegar aqui ó, maravilha Pegamos uma carambitigama Doppler Show, show Mano, a gente fez uma faca de 131 virar a carambitigama de 802 Ah, bagunça o cabelo, agora vamos bagunçar o cabelo Tamo doido, tamo doido da cabeça, irmão Agora lascou de vez esse cabelo Mano, 802 dólares com 131 papitos Tá louco Olha como que tá essa situação aqui agora Agora o negócio foi de vez mesmo, velho E vamos solicitar também essa M9 Ih, a M9 em si não está disponible Não tem importância, velho A gente vai tentar fazer uma coisa Mano, na real da real Eu vou abrir mais uma caixa de faca Vou abrir mais uma caixinha de faca aqui Como quem não quer nada E vou guardar essas facas Porque eu ainda vou abrir live hoje E aí, na hora que eu abrir a live Eu consigo fazer um conteúdo na live Com essas skins que ficaram no inventário Nossa, mas é que bala, hein A gente tem 45 dólares, mano 45 dólares Vamos tentar fazer, virar 405 Qual a chance? Qual a chance? 10%, 7% Vamos ver se tá bom Obviamente que não, né, velho Mas eu queria essa flipzinha aqui, viu 14% Vamos tentar mais uma vez Ai, do lado, velho Do lado Ó o Léo Alves Léo Alves É brasileiro Pode ser inscrito no canal Acabou de abrir uma caixa do Mbess E ganhou essa faca, velho A do Mbess custa 2 dólares Aí, clã, chegou a faquinha Vamos aceitar ela aqui Opa Vale 5 mil reais Nova de fábrica 5 mil fucking reais Vamos ver essa faquinha dentro do jogo Cruzem os dedos pra ela tá muito top Hum Cara Hum Mano, o play side dela é muito verde E o back side é esse verde água Já aceitei Já aceitei É minha, é minha Já peguei, já peguei aqui, ó Aqui, ó, clã Aceitei Maravilha Essas outras skins eu vou deixar aqui Como quem não quer nada É, vou fazer um conteúdozinho com ela É, na live de hoje à noite E vamos voltar aqui pro CS Que eu quero ver essa skin dentro do jogo Eu nunca tinha visto uma faca dessa Olha só Ela é float 0.03 Aqui ela é tricolor Ou seja, verde, preto E esse verde mais claro São três tonalidades de verde No back side Esse aqui é o back side E o play side dela Ela é muito verde, irmão Eu quero ver essa skin dentro do jogo Vamos lá, vamos lá Vamos lá, clã Vamos dar uma olhadinha nessa faca Em três Dois Um Nossa, irmão Olha isso Olha isso aqui Não tem como, velho É uma das facas mais lindas que eu já vi na minha vida Vou até tirar uma foto disso Pera aí Tirei uma foto disso e vou postar no meu Instagram, velho E o play side dela, ó Tem essa tonalidade mais verde Só que um pouco mais escuro, tá vendo? É um verde mais escuro misturado Tipo um verde médio E um verde escuro Vocês conseguem ver? Que tipo, tem tons de verde mais claro no meio dela Tá ligado? É uma skin diferenciada Mas o back side dessa faca, irmão É o back side mais lindo que eu já vi na minha vida É mais lindo que Emerald pra mim, velho Isso daqui é mais lindo Isso aqui tá aparecendo, tá ligado? Que é o começo da phase 2 Iniciando a phase 4, tá ligado? É lindo demais Phase 4, phase 3, não tenho certeza Velho, é lindo demais Isso, velho Parece uma transição de pattern, tá ligado? Nossa, parece um diamante essa parte de cima desse back side Agora, o play side ele tá mais Parece que são duas facas diferentes, né? O play side tá de um jeito O back side tá de um jeito completamente diferente E o ring dela, pra vocês verem, o anel dela ali Onde tá o meu dedo indicador, tá vendo? É full esse azul mais clarinho Esse verde, na verdade, esse verde mais claro Que lindo, velho Que linda essa faca Eu amei demais Deixa aí nos comentários o que vocês acharam Adriano, manda aquela ediçãozinha com essa faca aí pra rapaziada O que é isso? Música Então galera, é com essa faca linda que eu vou me despedindo de vocês Um beijão do solo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens! Música 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 Música